Se eu for fazer o levantamento da ficha de cada um que vem conversar comigo, eu vou deixar de conversar com muita gente. Muitos parlamentares têm problemas, a gente chama de capivara, tem carrapato. Eu não posso falar, eu não quero receber você, porque você tem capivara, tem carrapato. E veio aqui, vem parlamentares de toda hora de falar comigo. Depois que eu recebi o Luiz Miranda, falaram, ah, você não podia ter conversado com ele porque tem certas acusações sobre ele. Mas, peraí, ele é deputado federal. Então, veio aqui, trouxe uma série de, conversou muita coisa comigo, o problema aí, né, da impossível falde, numa possível compra, que nada tinha sido comprada até aquele momento, da tal da Covaxin. Bem, tomei providência, foi resolvido o assunto. Não era aquilo que tinha conversado comigo, da forma que ele conversou comigo, e estava resolvido o negócio. Quatro meses, ele resolve falar que esteve comigo, não tomei providência. Como não tomei providência? Nós não compramos a vacina, já não íamos comprar a vacina. E ele, no meio da história, falou que eu teria criticado o Ricardo Barros. Bem, eu não vou ficar batendo boca com o parlamentar. Primeiro, se ele conversou comigo, se tem algo de concreto para apresentar contra mim, é mais do que o direito, é dever dele denunciar. Agora, ele esperou quatro meses para falar. E daí começa a querer me jogar contra o Ricardo Barros. Eu fico quieto. Como eu não defendi o Ricardo Barros? O Ricardo Barros é líder do governo da Câmara. Se eu tivesse demitido ele da liderança do governo, daí sim, eu podia pensar de maneira diferente. Agora, hoje vai chegar o dia, também estou ansioso por isso, para ele, na CPI, que é um deputado experiente, e vai lá explicar o que aconteceu. Ponto final. Agora, repito, eu não vou ficar batendo boca com o deputado, que primeiro falou que me gravou. Seria um crime, mas a lei de segurança nacional não se aplica para mim. Quando é contra mim qualquer coisa, eles buscam a lei de segurança nacional. Como temos um inquérito fake news aí, baseado na lei de segurança nacional, contra quem está do meu lado. Agora, não tem dupla mão essa lei. Então, vamos ver o que acontece hoje? Eu não digo que tenho certeza, mas tenho convicção, porque eu conheço o Ricardo Barros, nesse caso específico da vacina, onde a CPI, minha coisa de corrupção, você tem comprado uma dose, você tem pago um real, eu acho que ele vai sair bem lá. Olha, como a CPI não tem no que me acusar, presta atenção, você está sabendo, né? Vão me denunciar por charlatanismo e curanderismo, ok?